Oi gente, tudo bom? Eu vim mostrar pra vocês como é que eu faço a hidratação no meu cabelo em casa. Porque eu não tinha costume de fazer e eu aprendi uma formulazinha com o Bepatol, que é esse. Eu já tinha comprado há algum tempo e vi um comentário de uma menina no Instagram e resolvi fazer. E eu vou mostrar pra vocês os produtos e como é que eu faço. Quem me acompanha no Instagram e no Face viu que eu postei uma foto com os produtos que eu tava fazendo. Eu tava usando o óleo, o Bepatol e uma bisnagazinha do Pantene. Só que o do Pantene era só 15ml, 15g, 15ml. E eu achava pouco pro meu cabelo, tá? Aí eu procurei, procurei uma outra marca que tivesse... a quantidade fosse maior. E eu encontrei essa bisnagazinha da Biu Estratos. Ela é 30, tá? Eu já usei... eu não uso ela toda. Eu uso uma parte e deixo pra próxima vez. Porque já 30 é muito. Ó, ia dar Biu Estratos. 30 gramas. 30 já é muito, mas como ela fecha, dá pra guardar. Já a outra que eu usava, a gente tinha que quebrar. Então, não tinha como lacrar de novo. E agora eu vou fazer pra vocês também com essa. E vou mostrar como é que vai estar aí o resultado. Eu tô amando. Já tô usando também a segunda vez. A outra também é muito boa. Só que como meu cabelo já tá muito comprido... Eu achava que não tava dando. Tipo assim, ele não ficava muito molhado. Eu vi na internet que o pessoal só tava daqui pra baixo. Pra não dar oleosidade na raiz. Mas pra mim, que meu cabelo, ele é muito fofo. Eu preferi passar a todos. Porque eu sinto que baixou mais o volume dele também. Baixou bem mais o volume. E aí? Eu vou preparar a quantidade. Vocês vão usar uma vasilha assim de plástico. Não é bom de inox, nem de... Porque diz que dá reação, eu não sei. Então, a gente usa sempre a de plástico. De plástico, a espátula, a bisnargazinha, tá? O bepantol. E um óleo. Que também é pra hidratar. Certo? Reparador de pontas. Esse é o material que a gente vai usar. Vai. Que vale. Uma tampinha. De bepantol. Eu trouxe outro que eu achei que não ia dar. Mas aqui deu. A tampinha. Tá? De bepantol. Pronto. De bepantol. Agora, eu boto mais da metade da bisnaga, tá? Que eu acho assim... Eu consigo botar no meu cabelo todo pra ficar bem melado assim. Ó, ainda tem uma boa parte que eu deixo pra próxima. Aí eu compro um outro, aí dá pra mais duas. Tipo assim, duas bisnagas dessas, dá pra três vezes. E aí você bota... Dois pumps de óleo. Dois pumps é duas apertadinhas. E aí é só misturar, tá? Quando eu terminar de misturar, eu volto. Gente, botei a toalha só pra minhas costas não ficarem muito meladas. Ó, como é que ficou. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Estão vendo? Consistência. Porque a outra que eu fazia, ela ficava bem linda. Então eu achava que não... Eu não passava direito no cabelo, apesar de ficar muito bom também. Mas eu gosto do cabelo quando ele fica bem melado. Pronto. Você pode botar na mão e passar nas mechas. Se você quiser ir separando as mechas pequenas, pode separar também, tá? Eu é porque eu não tenho muita paciência não. E como eu gosto dele bem melado. E eu tenho mais produto. Porque essa bisnaga é de 30 gramas. Não tem perigo de eu não passar em alguma parte do cabelo, tá? No final, eu passo aqui também. Mas por quê? Porque o meu cabelo é muito fofo. Tem gente que tem o cabelo oleoso, não passa na raiz, tá gente? Eu vou terminar de passar e eu volto pra mostrar pra vocês como é que ele vai ficar bem melado. É isso. Pera aí. Gente, gente, terminei. Vocês estão vendo que o cabelo tá bem melado e ele fica preguento. Enquanto ele vai secando, ele vai ficando meio duro. Mas você espera 30 minutos. Depois enxagou, tá? Tira tudo. Aí eu vou esperar 30 minutos. Vou enxaguar só com água. E volto aqui pra vocês verem como é que ele ficou. Vou esperar ele secar pra depois vir aqui, tá? Ver o resultado. E é isso, gente. Volta aí. O cabelo tá seco. Secou sozinho. Olha como fica brilhoso, gente. Vocês estão vendo? E ele secou só. Sem escova, sem nada, assim. Eu deixei ele secar só pra vocês verem. Quando eu seco com a escova, ele ainda fica mais baixo. Porque o meu cabelo, quando lava, ele antigamente era enrolado. Mas de tanta química, porque eu tenho que pintar de 20 em 20 dias, de 20 em 25. Quando eu lavo, ele fica dessa altura. É assim. Se eu lavar e não hidratar, ele fica uma moita. Aí, ok. Eu lavei, hidratei, tirei o excesso, tá? Depois de 30 minutos, tirei o excesso. Só na água corrente. Tá aí. Ele fica baixinho. Super brilhoso. E é porque eu, infelizmente, como eu tenho muito cabelo branco, eu tenho que pintar sempre. Então, vocês estão vendo, ó. Só o volume que diminui pra mim já é uma glória. Porque quando eu lavo e ele seca normal, sem eu fazer uma escova, ele fica muito alto, gente. Muito alto. Eu já tive cabelo cacheado. Não era enrola, cacheado nas pontas. Com o tempo, os cachos foram saindo, acho, de tanta química, né? Porque como eu tenho que pintar, não é nem estirar. Eu não fazia relaxamento, não. Mas de tanto eu pintar, porque eu tenho que pintar sempre, por causa do pé. Ele estirou. Eu não... Pra ficar um cachinho... Nossa Senhora. Só na glória. Às vezes, quer enrolar aqui embaixo. Mas não enrola mais. Eu não sei se é por causa também desses produtos que eu tô usando. Né? Essas coisas pra... Pra fazer hidratação. Mas pelo menos ele fica mais baixo. Bem mais baixo. Porque eu consigo usar ele solto. Porque antes se eu lavasse, eu já tinha que amarrar. Porque o negócio era sério. Então é isso. Amando, gente, a minha hidratação. O cabelo ficou domado. Foi domado o meu cabelo. Porque antes ele era assim, a chuva do leão. E... Quem gostou, dá uma curtidinha. E se puder, se inscreve. Qualquer informação, deixa no box de comentário que eu respondo pra vocês. Tá certo? E até a próxima. Tchau!